Oi pessoal, tudo bem? A gente veio aqui para dar um recado para vocês. Na verdade a gente quer pedir a colaboração de vocês. A gente quer muito poder oportunizar a acessibilidade nos nossos vídeos através de legendas. Infelizmente, como o nosso trabalho é totalmente voluntário, a gente não tem condições em relação a tempo e disponibilidade de conseguir fazer isso. Então, o YouTube oferece uma ferramenta que você pode ajudar a gente fazendo essa legenda. Você faz no próprio YouTube, manda para nós e a gente aprova para poder ajudar aqueles que não têm a possibilidade de ouvir. Se você quiser fazer isso, você pode clicar aqui e entrar no vídeo do Coaching Espírita, porque ele explica exatamente como se faz. Tá certo? Muito obrigado, gente. Até a próxima e tchau!